Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a justificativa do voto para quem não conseguiu votar, que está fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, fora do Brasil ou mesmo fora da cidade em que você vota. Mas antes de começar o assunto, deixe já o seu like aqui para fortalecer o canal, se inscreva se você não é inscrito ainda e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Bom, então vamos lá. Para quem está fora do seu domicílio eleitoral e não conseguiu votar no dia dos dois turnos das eleições, tem até 60 dias para se justificar. Então quem está fora do Brasil, por exemplo, não precisa necessariamente esperar voltar até o Brasil para fazer essa justificativa. Existem muitas formas de fazer e hoje eu vim trazer uma das mais fáceis e práticas, que foi a que eu usei, que foi a que eu fiz, que é através do sistema Justifica da internet, que eu também vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Bom, vocês sabem que se você não justificar, você pode ter aí algumas penalidades do sistema eleitoral, que inclusive é você não poder fazer empréstimos, ter aí bloqueado algum provento seu que você receba de departamentos públicos, não consegue tirar o seu passaporte, enfim. São algumas penalidades de transtorno que você tem, que depois você vai ter que correr atrás aí para arrumar isso daí. Então o melhor a fazer é realmente se justificar o mais breve possível e para isso eu vim trazer a ajuda para vocês que estão fora do Brasil ou mesmo fora do estado que você vota, que você pode fazer isso através da internet, do site Justifica, que foi o que eu fiz, que é fácil, rápido e eu vou mostrar para vocês hoje. Existem alguns cartórios eleitorais, algumas cidades que não estão ainda incluso nesse sistema de internet. Então nesse caso você tem que baixar um formulário, preencher esse formulário e enviar para o seu cartório eleitoral na sua cidade. Mas então hoje eu vou ensinar como você faz para justificar através da internet. Então vamos lá comigo no site agora que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Bom gente, então vamos lá. Eu não vou conseguir fazer aqui o passo a passo com vocês, porque como eu já fiz a minha justificativa, ele não consegue entrar aqui de novo no formulário de justificativa. Mas você vai entrar aqui, ele vai abrir uma outra página onde você vai digitar o seu título de eleitor, não precisa colocar o hífen para separar o dígito, pode colocar o título total aqui sem o hífen, coloca o seu nome como está no título e a sua data de nascimento. Clica aqui em não sou um robô e ele vai direcionar você para outra página. Nessa outra página ele vai te pedir aí o porquê você não está votando e também vai pedir para você anexar aí documentos que comprovem essa justificativa. No meu caso, eu coloquei ali então a minha passagem aérea de vinda aqui para Portugal e também coloquei o carimbo no passaporte mostrando que eu ainda estou aqui em Portugal, eu não saí de Portugal, eu só estou com o carimbo de entrada. Então foram esses dois documentos aí que eu acabei anexando para enviar para eles. Depois, quando você finaliza esse formulário de justificativa, ele te dá um número que é para você consultar o andamento do seu processo, se foi deferido ou não. Aí você vai entrar então nesta página aqui, olha, consultar o andamento, ele vai abrir uma outra página, aqui você vai colocar o código que você recebeu, vai colocar também a data de nascimento que ele vai pedir, clica em não sou um robô e ali vai abrir a página dizendo se o seu pedido foi deferido ou não. Eu soube, gente, que algumas pessoas não conseguiram o deferimento ali do processo pela internet. Deve de ser por causa de algum documento que enviou que não foi aceito. Então o mais certo, se você está fora do Brasil, é anexar a sua última passagem de vinda para cá e também a foto da entrada no país. Então isso daí vai fazer com que eles vejam que você realmente está fora do Brasil. Eu soube de uma pessoa que anexou ali o cartão de residência, isso não vai, eles não vão aceitar o cartão de residência, eles precisam mesmo saber que você está fora do país. Porque o cartão de residência, apesar de você ter uma residência aqui, não significa que você está aqui no momento. Eu posso ter o cartão de residência e estar na minha cidade e não ter ido votar. Então não é aceito o cartão de residência, é aceito o carimbo no passaporte e a sua passagem aérea. Já se você está fora do seu domicílio eleitoral dentro do Brasil, você pode conseguir indo até um cartório eleitoral ali da cidade que você está, até mesmo no dia da eleição. Se você não conseguiu no dia da eleição, você pode ir depois no cartório eleitoral e fazer a sua justificativa por formulário. Ou também se você tiver uma passagem que comprove que você está nesse local, você pode tentar também ali pela internet. Mas o que eu sei é que aqui você estando fora do Brasil, é mais fácil então você fazer anexando a tua passagem aérea e também aí o carimbo no passaporte. Bom, então o vídeo de hoje era esse, a dica era essa aqui para quem não está então no domicílio eleitoral aqui fora do Brasil, que possa então fazer a sua justificativa mais de uma forma rápida, prática e que você possa então aí estar quites com o sistema eleitoral, não tendo aí nenhuma penalidade. Bom, eu deixo aqui um grande abraço de viseu para você e te espero então no próximo vídeo. Tchau!